Alguém salve, aqui é o Manuil, tá ligado? Faça um total, essa mina é firmeza Firmeza total, esse KS É mais por nós, família Essa mina é firmeza, fecha contigo na alegria ou na tristeza E essa mina é raridade, e verdadeira longe da verdade E essa mina é firmeza, fecha contigo na alegria ou na tristeza E essa mina é raridade, sempre verdadeira longe da falsidade Eu te vi no meu sonho, parecia tão real Era eu e você, ouvido já rebral No fundo do que tal, na maior tranquilidade Enquanto o mundo é guerra, você é felicidade Gata até demais, tem sorriso encantador Pra ela não dá mais, sofrer por amor Seja como for, a vida segue frente Prefere estar com tempo, mesmo com o coração despedaçado Já com tantas decepções, não quer lembrança do passado Ela vive na paz, porque a guerra só traz dor Tão linda, ela tem um olhar encantador Morena nordestina, que curte ou bom rap Cabelo rasta, pare pra combinar com o reggae E ela vai regando a vida com amor E pontos, muitos respostos, essa mina é uma flor Equipe Reggae Music O maior e melhor sistema reggae do Brasil E essa mina é tristeza, fecha contigo na alegria ou na tristeza E essa mina é raridade, sempre verdadeira longe da falsidade Ela é mina pra fechar contigo 10 barra 10 Ela não quer rumo sem troca de papéis Hoje tá difícil encontrar uma mina firmeza assim Que não olha pro teu dinheiro Valoriza aquela mulher por beleza, mas por sinceridade E saiba, é uma de verdade Quero te encontrar no meio dessa vibe Já é infinidade Me sinto só, única esperança É do sol voltar e na escuridão contigo nunca ficar Preciso de alguém pra dialogar Daí você aparece e me faz delirar A tua voz me dá brisa Teu sorriso me cativa Minha boca te deseja Teu beijo pegou tudo de cereja Teu olha me almeja Tudo contigo sempre tá Assim seja, assim será, assim será E essa mina é raridade, sempre verdadeira longe da falsidade E essa mina é raridade E essa mina é raridade, sempre verdadeira longe da falsidade E essa mina é raridade, sempre verdadeira longe da falsidade